Vai me explicando, Mário, o que é isso? Isso aqui é um carimbo que eu faço na Silhouette Mint. É uma mídia diferenciada que é uma mídia absorvente. A gente está acostumado com carimbo de silicone, a gente está acostumado com carimbo de resina, que cada vez que eu preciso carimbar, eu preciso passar na carimbeira, para depois carimbar uma, duas vezes. Como essa aqui é uma mídia absorvente, eu vou colocar a cor, essa tinta que eu vou colocar aqui, ela vai ser absorvida pela mídia. Nas primeiras carimbadas, o excesso de tinta vai sair e depois ela fica perfeitinha. Eu consigo carimbar até aproximadamente 40 vezes sem precisar repor essa tinta. E a máquina que você falou é essa daqui? É essa aqui, que é a Silhouette Mint. Eu tenho um programa gratuito, que é o Estúdio Mint, onde eu vou criar a minha arte. É o maior trabalho que eu tenho, pegar a minha arte e desenvolver ela. Depois, eu só envio para a Mint, e ela vai pegar a mídia. Ela é uma mídia que é impermeável e onde a máquina trabalhar, ela vai fazer um desgaste nessa mídia e essa mídia vai ficar porosa. Por isso que ela consegue absorver a tinta somente onde eu designo para que realmente ela absorva. Mas antes de colocar, me fala uma coisa. A gente mandou para você a imagem. Você pode pegar uma imagem pronta também? Você pode pegar um logotipo, uma mascote, pode desenhar o seu arquivo, pode escrever, pode pegar uma foto, transformar em carimbo. Então, ela tem inúmeras possibilidades. E uma das coisas que eu mais acho bacana, que mais me chamou a atenção quando a máquina chegou, justamente, é essa espessura de linha. Ela consegue espessuras muito finas e muito precisas. Coisas que eu não consigo no silicone. Porque eu até consigo cortar o silicone fininho, mas na hora de carimbar, ele vai borrar. Então, assim, eu consigo uma carimbada perfeita, sem borrar, e nessa espessura tão bonitinha aqui que fica. Então, vamos lá, vamos ver. Vou colocar aqui, então, na parte de cima, o azul. E aí, eu coloco algumas gotinhas e só vou espalhando. Preciso colocar um tubo inteiro de tinta agora, nesse momento, tá? Entendi. E também não preciso me preocupar, ah, eu tô passando da onde tá o meu carimbo. Como eu falei, ela faz um desgaste. Então, onde ela faz o desgaste, vai absorver a tinta. Onde ela não fez o desgaste, ela não vai absorver. Então, ela não vai borrar de jeito nenhum. Depois, eu só vou precisar tirar o excesso dessa tinta. Ó, só tô espalhando, tá? Vocês podem notar que aqui já tá começando a ficar mais opaco. É porque a tinta já foi absorvida. Essa nossa aqui é o nosso logo, marca registrada. Aí, eu posso, por exemplo, escolher pôr um preto no R de registrado, certo? Mudar a cor. Pode. O que que acontece? Se eu colocar primeiro uma cor, esperar absorver essa primeira cor, e depois vir com outra cor do ladinho, elas não se misturam lá dentro. Elas só vão se misturar se eu misturar elas aqui, antes dela ser absorvida. Se eu esperar absorver a primeira cor, a outra vai ficar cada um no seu quadrado. Mas isso é louco, hein? É muito legal. Uma tecnologia diferente, né? O pessoal até... Ah, mas como? Cadê o relevo disso aqui? Tá acostumado com carinho de silicone, né? E não tem relevo nenhum. Porque é uma mídia realmente diferente. E quem acaba conhecendo aí essa tecnologia, acaba gamando. Ela virou o meu xodozinho. É um brinquedinho que todo mundo quer ter em casa. Todo mundo quer ter em casa. É muito legal. E eu não fico restrita somente a imagens prontas, né? Ele é um software livre. Então, se eu quiser... Ah, eu quero um carimbo totalmente diferente. Eu quero desenhar a minha arte. Ah, mas eu trabalho com coreo. Exporta em PNG e traz pra dentro do Mint. Ela vai transformar em carimbo. Então, é muito bacana e dá pra soltar bastante a imaginação. Aqui, agora, eu vou botar o pretinho aqui em cima e o preto aqui embaixo. Beleza. Um pinguinho. Tá vendo que tá bem opaco agora aqui? Aham. E depois que começar a ficar fraco, eu posso repor a tinta? Repõe a tinta normalmente que ela volta a carimbar. Da mesma forma que eu tô fazendo, daqui 40 carimbados você vai precisar fazer de novo. Mas só daqui 40 carimbados, não na segunda. Isso a gente ganha muito na produção, né? Com certeza, demais. Você ganha um produto diferenciado, né? Você tem aí como conseguir produzir um produto de uma qualidade ímpar. Porque aqui, como você vê aqui, a minha mascotinha. Olha as linhas dela. Olha a espessura da linha. É infinita. É muito perfeita. E a carimbada fica maravilhosa. Abre. Deixa eu pegar um papel limpinho aqui pra mostrar pra vocês. Ó. E aí eu não reposto tinta nessa feira. Tá da feira anterior ainda. Ó, botei aqui e eu vou apertar. Conforme eu vou apertando, ela vai soltando um pouco da tinta por vez. Ah, é assim. Por isso que eu consigo carimbar tantas vezes sem precisar repor a tinta. Tá. E você podia pôr, por exemplo, várias cores na sua corujinha? Poderia. Como eu trabalho muito com papel craft, eu entrego os produtos pro meu cliente. Normalmente numa sacola craft, o preto pra mim foi o que mais combinava. Mas se eu quisesse... Eu tenho 10 cores de tintas diferentes. Se eu quisesse numa carimbada ter as 10 cores diferentes, eu poderia. Então é muito bacana. Muito legal. E aqui, ó. Já tá absorvendo. Só vou esperar absorver um pouquinho mais o preto. Aqui em cima já absorveu tudo, ó. E depois eu vou carimbar. Tá vendo que sobrou um pouquinho de tinta aqui? Foi onde não absorveu. Então as primeiras carimbadas sempre vão sair um pouco porradas. Quando sair esse excesso... Vai limpar o excesso. Vai limpar e sai o meu carinho perfeito. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar aqui pra ver como é que fica. Olha só o borrão. O excesso sai todo. Como a gente botou o azul primeiro, pode notar que o azul já tá mais perfeito. Gente, olha isso. Olha o tamanho da letra e a espessura da linha. Sai perfeito. Perfeito. Olha a digital. A gente tem dificuldade de fazer essa digital até na impressão no papel. Exatamente. É muito complicado de conseguir uma espessura em detalhes dessa precisão, né? Então aqui você consegue. Agora eu vou identificar o teu carimbo. Vou carimbar aqui em cima do adesivo. Que chique! Viu? Assim igual já é muito chique. Aí agora aqui, ó. Pra eu conseguir saber onde como é que eu vou carimbar, né? Aham. Então eu vou colocar assim. E aí eu colo meu adesivo aqui. Ah, porque não adianta colocar na tampa, né? Vem dois adesivinhos. Se quiser colocar mais na tampa, também pode. Mas é essencial que você coloque aqui. Na posição certa. Porque daí você vai fazer assim pra carimbar no carimbo de cabeça pra baixo. Perfeito. Muito bom! Amei, amei, amei. Que ótimo, que ótimo. Agora me conta como é que a pessoa pode ter isso em casa. É através do site seriloncrafts.com.br. A gente tá aqui na Mega Artesanal, né? E aqui na feira a gente tem também pronta entrega com valor especial. Mas quem não puder vir na feira também pode comprar pelo site. Pela internet. Pela internet. Compra a máquina, já vem quatro cores de tinta e dois tamanhos de carimbo. Depois, conforme vai precisando repor aí, comprando outra tinta e outros tamanhos de carimbo, é só comprar individualmente. Toda a parte de suprimento que precisar pra fazer reposição tem no site da Serilon. E nós temos vídeos na internet, nosso canal no YouTube, pra poder também ensinar como que mexe na máquina, como que mexe no software. Que é super simples. Esse é o seu canal ou é o canal da Serilon? O canal da Prati Bem Feito. E também tem o blog da Serilon, que é o mundocilhuete.com.br. Mundocilhuete.com.br. Beleza. Então é isso. Muito bom. Amei. Adorei conhecer. Um brinquedinho ótimo. Carimbo exclusivo. Carimbo exclusivo. Os nossos clientes agora vão receber os presentes, todos personalizados. Obrigada, Vimairo. Adorei. Viu? Adoro você. Viu? Viu? Viu?